Fala, colegas! Bem-vindos a um vídeo, um vídeo onde nós ficamos debaixo da terra, onde todos vocês conhecem e devemos aniquilar os nossos oponentes, todos vocês conhecem também. Hoje estamos com o Fofo e eu espero que vocês fofem o like aqui embaixo do vídeo. Espero que vocês curtam, muito obrigada a todos vocês que estão assistindo gameplays minha. E lavem as mãos com álcool em gel, vamos nessa! Ok, aqui estamos, Peppu! O mundo se autodestruirá em menos de um minuto. Devemos ter cuidado, ok? Não é assim, não era, eu peguei um... Cuidado que bloco, que não aconteceu nada, o que você pegou, Sons? Eu peguei um bagulho que explode, posso atirar para testar? Ai, meu Deus, atire no horizonte. Eu não sei como que atira, não quer atirar. Ah, não, isso aí é bala, você precisa da pistola. Eu não peguei a pistola? Não, você não pegou a pistola, você achou a bala e não a pistola, vamos embora. Vamos para onde? Nós temos que matar as pessoas, fale. Como que faz o bagulho para a gente ver, tá ligado? Para a gente ver as pessoas. Ah, eu tenho uma aqui, ó. Aqui, 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 todo. Aqui não, aqui, 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 vem, 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 vem. Olá, monstros. A galera... Um faleceu já, um faleceu já, tá aqui. Vamos pegar ele, vamos pegar no fof, vamos pegar no fof. Pega no fof, pega no fof eles. Pega, porrada na trefa. Dá-lhe porrada. Nossa, já era? Matei. E olha... Cuidado, esse cara é muito poderoso. Ele é um ser mais poderoso. Eu nem tô rico, meu. Não é seu, Perry. Eu não tô nem vendo, minha tela ficou preta, me proteja. Tô protegendo. É, voltei à vida. Olá, o que aconteceu com o Perry? Perry foi combado por mim e você. Você nem viu, você combou também, você nem percebeu? Ai, meu Deus, meus olhos estavam brilhando nesse momento. Oi, oi, fala. Consigo ver todo mundo. Como que faz para ver? Quebra, você, pega aqui. Eu não consigo dropar. Aqui, vou colocar aqui dentro. Coloquei ali dentro, coloquei ali dentro. É o mapa secreto, da base secreta, entendeu? Sim. Então tem uma base secreta para lá. Vamos nessa. Opa, opa. Ali, está aqui, está aqui. Estou vendo. Vamos cavar em direção aos nossos mortos. Eu tenho o X-Ray, eu tenho o X-Ray também. Olha ali, olha ali, velho. Ele está com a britadeira. Vai, velho. Eu não estou cavando, tem que cavar. Cava, Pepo, cava para cima. Pepo, cave. Pega ele. Matei. Segura o meu boi. Muitos players. Matei outro, olha. Muito poder, muito poder. Olha o meu muito poder aqui. Muito poder, muito poder. Muito poder. Muito poder. No S. Meu Deus. Mônio, vou colocar um X-Ray. Como coloca um X-Ray? Você joga. No S. No S. No S. Muito bom. Vamos abrir aquele Lucky Block, vai vir uma sorte fenomenal. Mônio, acho que eu estou vendo o cara. Vem uma espada, você quer? Vem uma espada de quê? Botei no barril. Eu não entendi. Eu já tenho essas piedras. Ô Mônio, como que vê os caras essas? Você precisa ter um item para ver os caras do poder secreto. Tá bom. Aqui, que coisa aqui embaixo para quebrar? Ah, achei bala. Ai, meu Deus, você me cavou para baixo. Uma Dragon. Deixa eu ver se tem aqui uma outra espada. Temos que achar itens. Eu tenho TNT. TNT? Que que é esse daqui? Que que é esse daqui em cima? Que que é esse daqui em cima? Deixa eu ver. Achei, achei o item para ver eles. Grenade. Grenade? Grenade é perigoso, não use nos seus colegas. Eles estão vendo os agentes. Ah, eu queria ver eles também. Vamos vê-los. Ali em cima. Ali em cima. Bora, bora, bora. Ele está sozinho, ele está sozinho, bora, bora, bora. Ele é um lobo solitário, vamos pegá-lo, Pepo. Vamos pegá-lo. Vai que você manja de como subir. É porque eu sou dourado. Aí, vamos contra ele agora. Maçã dourada, maçã dourada. Dois. Xim. Chão. Está aqui, bem aqui na minha em cima. Aqui, encontrei. Ali medroso. Não foge não, garoto. Não fuja, não, Pepo. Não fuja, não. Pepo, vamos com calma. Vamos... Ele está culpando a gente, meu. Está culpando os dois, velho. Meu Deus. Meu Deus, Pepo. É muito poder. É muito poder, meu. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Meu Deus. Esse cara quase mata... Ele é muito bom. Nossa. Nossa. Ele quase destruiu a gente, você tem noção, né? Meu Deus, ele matou o nosso amigo. Ele matou o nosso colega, o Gonçalvo. Mas ele não me mata. Pepo. Matei ele. Tem uma flecha na sua boca? Não é, eu posso tomar essa poção? Pode. Espera aí. Assassino. Está faltando um dinossauro, cadê ele? Nossa, quase... Eu quase morri. Fique bem, Pepo. Está bom. Agora funciona, né? Só porque eu falei, agora você realmente vai ficar bem. Eu estou com medo, eu estou muito machucado. Meu, cadê o Dino, hein? Só falta ele. Ô, Pepo, eu tenho uma pistola. Não, faltaria a raposa. Falta ele a raposa. Eu tenho uma pistola e não tenho medo de usá-la. Olha para mim. Sério? Cadê você? Eu não sei onde você está. Perdi você de vista. Eu também perdi você de vista. Estou abandonada? Estou te vendo agora. É você ali? Não sei se sou você. Ah, aqui. Eu estou com pouca vida. Um hit, eu falei assim. O que é que isso foi? Minha pistola. Bang. Não é isso? Opa. O poder. Eu acho que eu vi um garotinho. Olha, eles estão vendo os agentes. Vamos ficar juntos. Tem comida? Alguma coisa? Eu estou sem vida. Não tenho. Vamos encontrar, Pepo. Venha comigo. Vamos cavar para o horizonte. Encontramos uma coisa aqui? Comida. Não. Um arco e flecha. Poder de ver eles. Vamos usar... Ah, peraí. Eu tenho uma coisa assim. Não é. Isso é não é. Não é. Ele ali. Ele está lá em cima. No topo do mundo, Pepo. Nossa, eles estão muito altos. No topo do mundo. Vamos chegar. Eles devem ter muito poder. Eles devem ter muito poder. Mas eles têm mais poder do que o poder que nós temos? Não. Veremos no próximo bloco, galera. Quando chegarmos e destruirmos. No bloco. Aqui, aqui, aqui. No próximo bloco. Chegamos dele. Chegamos no bloco. Chegamos no bloco. Oh, maçã. Eu peguei a maçã. Você quer maçã? Aqui, tem coisa aqui. Eu não preciso. Nossa, são dois. Grenade. Menino, estamos chegando nos céus. Olha as nuvens. Eu posso estar dentro delas nesse exato momento. Você gosta de nuvens? Eu adoro. Tem gosto de pudim. Não sabia. É verdade, Jacqui? Você é o super girl. Eu sou a super girl. Por isso que você chegou nos céus. Como que faz para... Como que faz para subir aqui? Eu estou fazendo a escada. Só você seguir a minha escada. Essa escada está muito poderosa. Essa escada é de outro mundo. Eu tenho uma chamulada. Vou usar, vou usar, vou usar. Essa encontramos. Encontramos-nos. Temos que subir mais ainda. Menina, esses caras estão aonde? Ih, está mirando em nós. Está mirando em nós. Está mirando mesmo em nós. Acho que vai tacar uma granada em cima da gente. Vai tacar umas TNT. Você não vai ter ideia da TNT que ele vai tacar na gente. Eu vou dar uma voltinha aqui. Ih, cheguei. Peppo. Posso sentir? O perigo. Ele não sabe aqui? Olha só. Peppo! 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 Margem! Peppo! Ele fugiu pelo nosso buraco! Peppo, não morra! Morra! Meu herói! Morreu? Nossa! Matei, eu sou muito bom. Eu estou dando... Cadê ele? É o meu último duelo com o dinossauro. Cadê ele? Eu vou enfrentá-lo? Eita, que ele vem nele em mim. Sai! Sai, dinossauro! Morra! Morra! Menina, ele tem muito poder. Peppo, ele é forte. Caramba! Fácil! Nossa, a gente é muito forte. Nossa, mas a gente é muito forte. Sim, eu gostei do Gonçalo. Ele ajudou muito, gente. É verdade. Vamos fazer de um modo diferente agora. Estamos todos aqui reunidos, abelhas operárias. É abelhas operárias ou formigas operárias? Somos formigas. Estamos enterrados embaixo de pedras para matar o nosso único, único, único oponente. Os humanos que estão acabando com o nosso pólen. O Drex. Vamos matá-lo? Sim. Gostou da história que eu criei? Gostei. Ah, você está comigo? Nice. Só vamos subir tudo. A gente subir tudo e a gente vira os melhores. Vamos para o céu. O Drex pode ter poder. A gente vira os melhores jogadores. É verdade. O Drex pode ter poder. A gente tem que fazer sabe o quê? Tem que arrumar muita granada para destruir ele, Pepo. Granada é o que é. Muita? Muita granada. Porque assim, como ele é o único oponente... Olha isso! A vida dele indo embora! O que aconteceu? Ele caiu na lava, velho? Olha a vida dele, ele foi embora! Não, não. Ele levou um combo só. Eu acho que ele levou um combo. Um combo combo, hein? Meu Deus. A gente não pode perder. A gente tem que matar ele, tá? Eu quero ter... Vamos agora começar a quebrar tudo aqui na parte de cima para ver se a gente encontra o baúzinho. É verdade. Eu quero ter a cena ao vivo dele explodindo feito bosta. Entendeu? Vamos ver onde ele está. Oh, meu Deus. Estou vendo um branco ali. Cadê ele? Eu não sei. Eu não enxerguei, hein? Não estou vendo. Tem um mega túnel aqui. Oi, Goiaba. Tudo bem? Tem um cara aqui com a gente, Pepo. Será que ele tem muita coisa para nós? Eu acho que ele não deve ter muita coisa. Vamos, vamos, vamos. 3, 2, 1 e... Onde ele está? Lá embaixo, olha. Lá embaixo, olha. Olha para baixo. Olha ele ali, olha ele ali. O nosso oponente bem ali. A vida do Drax voltou. A vida do Drax voltou. Ferrou. Ele deve ser um super saiyajin. Ele é um super saiyajin deus. Versão Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, um dos maiores Reveals. Mano, cadê você, amor? Eu estou cavando um túnel procurando item. Achei... Oi, tudo bem? Eu olhei para trás e achei que era você aqui, velho. Por quê? Ai, duas de mim, todas as escadas, Pepo. Cadê os baús? Você acha que a gente vai conseguir matar o Drax, velho? Então a gente precisa dar explosão. Cadê os baús, velho? Eu vou te sujar. A gente pode fazer a armadilha e tacar ele na lava? Sim. Quer descer tudo? Ah, já desci já. Procura aí, meu túnel. Estou com você, eu tenho que ir para trás. Ele está aqui, meu. Ele está aqui? Ele está aqui? Não, não, não. Calma aí, eu vou jogar, vou jogar para ver. Tem um Lucky Black aqui, o Lucky Black está na sorte. Ele está lá embaixo, ele está lá embaixo. Vaza, vaza. Só vaza. Acho que não deu sorte esse Lucky Black. Vai, agora aqui. Vem, 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 vem. Aonde que eu não estou te vendo, menino? Está com a outra. Ai, meu Deus, é outra, amor. Eu vou morrer. Estou aqui, Pepe, para trás de você. O Drex matou mais um, mais um dos nossos amigos, morreram. Melhor a gente vazar, ai meu Deus. Melhor a gente vazar. Você quer subir? Essa, por quê? Porque esse Wither pode virar um Super Saiyan. Mas a gente já fugiu do Wither. Sabe? Já? Não é. Você tem mais um, mãe? Lucky Black, maçã. Não, é, poção, poção. Ai, ai. TNT. TNT. Ah, mas TNT é mais ou menos, né? Tem que ter mais itens, P. Vou jogar mais um, para saber, vou jogar mais um. Achei espada, espada de pedra. Está aqui do nosso lado, do mundo. Abre o Lucky Black, abre o Lucky Black. Vê o quê? Peguei isso aqui, mão, ó. Vou jogar. Bon. Extra aí? Opa, o Bairro tem item aqui. Fica de olho, fica de olho, não deve. Ah, não, vaza, vaza o item, vaza o Wither, vaza o Wither. Pepo, nós precisamos de itens. Tô achando mais itens. Ele tá aqui, Mou, ele tá aqui, Mou. Eu tô com a poção de veneno, mas ele tá muito forte, a gente precisa de mais item. O Barreto tá aqui também. Precisamos nos juntar todo em cima dele para destruir ele. Lucky Black é algo bom. Três vezes um item! Meu Deus! Não é possível. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ok, vamos sair. Só vaza, só vaza. Vambora, vamos subir, melhor a gente subir, melhor a gente subir. A gente tá na desvantagem aqui. Ok, eu tô achando um item, na verdade. Achei muito, muito item aqui. Maçã dourada. Ele tá por aqui? Cadê ele? Nossa, eu te falo que eu achei que ele tá na minha escada aqui, na minha frente. Mentira. Sério, ele tá, ele tá, ele tá aqui. Mentira. Oh, meu Deus. Acho que ele tá aqui, é ele. Deixa eu ver, ele tá na minha frente, só que eu tô sem vida. Deixa eu ver se dá pra ver ele. Cadê ele? Ali! Ele está longe, ele está longe, Pepo. Tá na parte de cima ou na parte de baixo? Tá aqui onde eu tô, lá embaixo. Ah, tô vendo, tô vendo ele. Meu Deus do céu, meu. Essa é uma das lutas mais perigosas que nós já vimos. Oi, Pepo, tudo bom? Oi, Pepo, tudo bem? Vamos... Como nós mataremos o Drex? Qual que é o plano? Eu não sei. Eu não sou. A gente vai tomar no Brobs. Sim. Cadê, mano? Não tem nada aqui na parte de cima, velho. Acho que só lá embaixo tem baú, hein? Exato, por isso que a gente tem que descer. Vamos pra um canto do mapa que ele não tá e a gente desce, ó. Me segue aqui. É... A Monkase... Outra Monkase morreu. É isso. Mundo, tem maçã de Auretis. Tenho, me segue aqui. Tô atrás de tu. Me segue meu túnel. Eu não posso dropar, tenho que deixar um item pra poder tirar. Calma, relaxa. Meu túnel nos levará ao local secreto. Nossa, o túnel tá muito bom. Ui, ui, volta. Ah, não, não, não. Pra lá, pra lá, ó, pra lá. Vem pra cá comigo. Eita, cuidado, aí acho que tá perto. Não, aqui tá bom, aqui tem item, ó. Aqui, ó. Tem uma... Eu vou botar, botei, botei. Pode pegar. Noéz. Noéz. Ah, é muito bom. O que você tá gritando, né? Goiaba, isso aqui. Ah! Corre, 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 meu. Eu já corri, já. Tô indo atrás de item, meu. Fica atrás de item, senão a gente vai conseguir matar o Drex. Ele... Manda aí o Drex. Tá lá em cima, eu tô descendo. Boa, boa. Eu preciso de granada. Eu não macho granada. Cuidado. Ah, outro Iter, meu Deus, velho. Não, não foi o Iter, não, dessa vez. Granada! Consegui, Pepo. Não é essa, senhora. Vamos matá-lo. Eu tenho fé aqui dessa vez, dará certo. Precisamos nos equipar o suficiente. Eu acho que agora nós estamos pontos, Pepo. Vamos matá-lo. Vamos destruí-lo. Mais item. Onde é que ele tá? Eu posso ver ele. Tu tem, tu tem Ender. Aqui, 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 tá aqui, tá aqui, ó. Tá onde, tá onde? Aqui na nossa frente. Ele tá aqui? Taca nele! Yay! A vida dele foi embora! Vamos, Pepo! Ele está morrendo! Ai! Mata ele! Calma que eu tô chegando, calma que eu tô chegando! Mata ele! Mata ele! Mata! Ganhamos. Ganhamos não, cadê ele? É porque tem uma pessoa que tá viva lá em cima? Caramba! Que tá bugada! Nossa, velho! Nossa, a gente bomba de homem! Tu viu vários Gripers? De bomba nele! Mas? Muito poder! Muito poder! Foi poder fora do comum, entendeu? Mas foi difícil, porque a gente não achou item nenhum, velho! Foi muito difícil! Mas demorou, mas a gente pegou muita coisa poderosa! E metade dos nossos colegas se sacrificaram nessa missão! E a gente teve que viver com essa vida! Bom, foi isso que aconteceu! Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal! Deixe seu like se você tiver gostado! Comente, Pepo é fofo aqui nos comentários! E deixe seu like para cima! Não é isso! Que é muito importante! Compartilhe para os seus amigos! E nos vemos no próximo vídeo! Blá, 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 blum, blum, blum! Blá, 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 blá! E aí